Exatamente, Fernando, né? A polícia militar, SEAT, né? A barca do SAMU foi tudo pra lá, né? Porque a confusão foi generalizada. Até o Valdemar Louredo, nosso grande cinegrafista repórter, foi pra lá pra ver esta situação. Duas pessoas ficaram feridas ontem à noite na rua Leônidas Resende Dutra, em frente ao número 450, Zona Sul de Londrina. Elas foram atingidas por golpes de faca durante uma briga. O agressor fugiu. As vítimas foram Talita Cardoso da Silva, que sofreu um ferimento no braço, e o padrasto dela, o José Carlos, 59 anos, atingido na perna. Quem desferiu os golpes teria sido aí um homem, né? Que já está identificado, inclusive, pela polícia. E aí seria, né? O marido da Talita. A polícia militar esteve no local e procura esse agressor, cujo a polícia militar, né, Fernando? Já tem o nome aí. As vítimas foram encaminhadas à UPA Centro-Oeste para fazer aí os procedimentos médicos, né? Sutura, curativos, entre outros. Briga generalizada entre um casal, né? O padrasto foi defender e aí deu no que deu. Facada pra tudo quanto é lado, Fernando Brevillelli. Deixa eu aproveitar, Fernando, o gancho desta informação, porque teve polícia no local, e naquela situação lá, desse confronto que teve com a polícia, lá estava o Tenente Moreira e o soldado Sidney, que nasceram de novo. Tenente Moreira sempre está aqui conosco, né? Nos prestigiando. E o soldado Sidney estava naquela bronca lá, Fernando.